Mequie, mequie, família daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado. Bomba! Velhos do MPLA têm a responsabilidade de destituir o presidente Lúmpeno de nome João Lourenço. E o MPLA acusa a UNITA de querer assumir o poder de forma ilegítima. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga. Bomba! Tóricos do MPLA. Os mais velhos. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comenta. Ative as notificações, partilhe o vídeo, mano. Deixa aquela nota que é essencial para nós, ok? Siga-me no Instagram, siga-me no TikTok, que é muito importante. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Históricos do MPLA. Os mais velhos do MPLA. Os anciãos do MPLA. Tá a entender? Têm a responsabilidade de destituir o João Lourenço. Tá a entender? Quer dizer, o futuro está nas vossas mãos. Pensam pelos vossos filhos, netos, bisnetos, que vocês vão deixar. Porque vocês vão parar já, daqui a pouco. Tá a entender? E aí, basicamente, isso. E a UNITA, ou melhor, o MPLA, acusou a UNITA de querer assumir o poder de forma ilegítima. Tá a entender? É basicamente isso. Olha aqui, ó. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, criticou na segunda-feira, dia 31, a atitude da UNITA, acusando o maior partido da oposição de nunca ter aceitado os resultados das primeiras eleições desde 1992 até hoje, optando por atos não patrióticos que minam a unidade nacional. A Luísa Damião reiterou esta posição durante o encontro que acolhe em Luanda aos secretários-gerais dos antigos movimentos de libertação, que é o Pai Jique, Guiné-Bissau, Frelim, Moçambique, ML, STP São Tomé e Príncipe e Pai C.V. A UNITA disse a mesma que quer assumir o poder de uma forma ilegítima e nunca aceitou os resultados das eleições em Angola, optando por atos antidemocráticos, disse a vice-presidente do MPLA, frisando que o seu partido sempre defendeu a paz e a estabilidade. A Angola não é estável. A Angola é instável porque o povo passa fome. Tá a entender? E face a isso, a mana Hilária Vianek foi escrever o seguinte, olha aqui, que é bem essencial. A responsabilidade da velha guarda do MPLA no impeachment do João Lourenço. A Jota Privado, por que Luísa Damião está se comportando de tal forma? Está a falar isso por quê? Porque os históricos do MPLA terão, nesse momento, a responsabilidade, tanto da direita, dessa destituição do João Lourenço. Tá a entender? Pela primeira vez na história política do nosso país, estamos diante de um processo de destituição de um presidente da república. A capacidade manifestada de poder responder com responsabilidade e serenidade às necessidades de que o país apresenta, a par de um conjunto de violações à Constituição, leva um grupo parlamentar da UNITA, um grupo de um conjunto de violações à Constituição, leva um grupo parlamentar da UNITA, um grupo multipartidário integrado ao Bloco Democrático, e para já reunido a FPU, Frente Patriótica Unida, desencadear este tipo de ação extrema com legitimidade constitucional. Fonte a clube capa por Hilária Vianek. Vamos lá ver aqui a matéria completa. O clamor de socorro é diário e está patente em cada canto da geografia de Angola. Depois do roubo do corpo, do funeral da vergonha do pai das outras, do sequestro das eleições através da compra dos juízes, especialmente de nomeações como a da juíza presidente do Tribunal Constitucional, da boa manutenção do manicuna CNE, o contrato a Vuvulay com a INDRA. Depois de tudo isto, surgiu a guerra da Ucrânia que obrigou alguns países europeus a buscarem o nosso gás natural, petróleo, entre outros, como publicou o grupo de pressão transporte e enviromento na sua edição de 25 deste mesmo mês, por estarem de caras viradas para com a Rússia. Por certo, também amiga do MPLA. A novela é a seguinte, a Europa zangou-se com a Argélia que a abastecia de gás, por empantorrarem de euros o rei de Marrocos, para que surra e impeça a passagem sem quaisquer observação dos direitos humanos, as pessoas migrantes subsaarianas que querem tentar a sorte em terras europeias fugindo das desgraças também causadas pela própria Europa. O rei Moumede de Marrocos em troca destes favores, pediu o controle absoluto do Sahara Occidental, ex-protetorado espanhol, que a Argélia defende. Visto isto, a Argélia fechou-a, sua torneira de gás à Europa. Portanto Angola acabou sendo, por ironia do destino, mais ainda por opção a Deng Xiaoping, aliado estratégico dos inimigos da China e Rússia, seus tradicionais amigos. Com todo este barulho, algum país europeu, aproveitou a ocasião para cobrar os favores prestados a quando da batalha do corpo do pai das outras, com o nosso petróleo e gás, deixando os nossos irmãos do MPLA em situação completamente constrangedora. O líder do MPLA tentou agradar a gregos e a troianos. Esta bipolaridade, esta a passar uma fatura impagável e completamente inassumível ao povo angolano, repercutida na subida desorbitada do preço dos combustíveis e, por consequência, impacta no mesmo sentido a todos aqueles produtos que necessitam do mesmo para serem transportados ou produzidos. O biscato dos motoqueiros, dos taxistas, entre outros, já não é rentável. O povo angolano, ficou sem saber o que inventar para poder sobreviver. Os salários brilham por sua ausência, na praça tudo está caro, mesmo com 50 ou 100 mil capas é essa, não se consegue comprar quase nada. Ainda bem que as crianças andam de férias, porque neste momento contam-se as famílias que poderiam responder a os gastos derivados, da escolarização dos filhos e filhas. As manifestações dos jovens são silenciadas a disparos de mortes. Lá no Ambo, a greve dos motoqueiros terminou com a perda de oito vidas, de não manifestantes. Em Luanda e no resto do país, até hoje choramos vários mártires, em memória ao Inocencio de Matos, o menino Rufino, várias mulheres zungueiras. O governo do MPLA, não foi capaz de dar alguma, explicação a nenhuma destas mortes. Nada estranho, porque tem demonstrando que as vidas dos angolanos e angolanas, não lhe importa. Onde é que está aquele MPLA de jovens fortes, sonhadores de uma Angola livre, progressista, de um governo do povo e para o povo? Onde é que estão aqueles mais velhos que nos inspiravam, que defendiam os ideais do bem comum e da redistribuição da riqueza? Se ainda sobra, algum, por favor, que faça algo antes que o MPLA acabe extinto no lixo da história. Todos vocês andaram com o malgrado José Eduardo dos Santos, hoje ostentam certas posições graças a ele, seguramente não foi nenhum santo e cometeu muitos erros, mas sinceramente, como foi possível que permitiram que fosse humilhado daquela maneira? Como é que permitem que o povo continue a ser humilhado e oprimido, desta forma, até à exaustão? Caminhamos sem travão para um precipício. Tentem terminar com esta insensibilidade. Contribuam para a solução, façam-no por Angola, respaldem, apoiem a iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, não por qualquer multicor partidária, mas pelo bem do país e pela preservação do nome do MPLA e pela salvaguarda da nossa grande pátria comum. Não permitam que um indivíduo, motivado por desejos ocultos e de índole duvidosa, arraste todo um país à deriva. São inúmeros os exemplos em África, poucos ditadores terminaram bem, lembrem-se do Omar al-Bashir no Sudão, do Laurent Bagbo na costa de Marfim, do Gadafim na Líbia, Al-Pakon na Guiné-Conakry, no Senegal a força dos jovens obrigou a desistência do presidente Maquissal a tentar concorrer a um terceiro mandato. Acabamos de acompanhar o golpe de Estado no Niger, onde os militares ouvindo o clamor do povo disseram basta a ditadura do presidente Mohamed Bazoum. Temos um grande país, somos um grande povo, sofremos uma guerra civil sem sentido, porque foi entre irmãos, para a qual esperamos nunca mais voltar, porque nos envergonhamos dela. Perdemos muito tempo de progresso e muitas vidas humanas, o maior capital do país. São escassos os ganhos da paz, se não o mero calar de armas e a oportunidade de realizarmos país. Estamos a 21 anos em paz e ainda continuamos a ter crianças fora do sistema de ensino, hospitais incapazes de atender a própria ministra da Saúde em uma simples operação de miomas, as nossas avós de ambulão a procura de restos de comida nos caixotes de lixo, estradas incapazes, de permitir os escoamentos dos produtos do campo às cidades, jovens sem esperança no país obrigados a dar-lhe ingênuo para Tuga, Brasil ou África do Sul, os nossos avós atirados lá no beiral sem alguma dignidade, os doentes crónicos desprezados e abandonados. Não somos pioneiros em nada, não estamos na vanguarda de nada, o mundo não conhece nenhuma proeza madinha Angola, os corpos das mulheres são violados, prostituídos, abusados e completamente avacalhados, as nossas crianças já não têm a quem olhar como referências. Meus irmãos do MPLA, esta é a Angola que o vosso líder diz que é favorável e onde o povo tem uma fome relativa. Esta é a Angola que o grupo parlamentar da UNITA teve a ousadia democrática de por meio deste impeachment, tentar resgatá-la da deriva e da agonia total e, definitiva. Cabe a vós, militantes do MPLA, juízes e juízas da democratura, deputados e deputadas, decidir, que país querem para vocês mesmos, para os vossos filhos e filhas, netos e netas, e como querem ser lembrados pelo povo angolano. Se algum dia acreditaram nos valores democráticos, amaram o povo angolano, por favor, atuem com o sentido do dever. Não do dever aos próprios bolsos e beneses traço, pois está em causa o ser e não o ter, senão, com o sentido do dever ao povo que é o chefe, o soberano, o dono do país e merecedor de toda honra e toda glória. Angola primeiro, agora e sempre com dignidade, Ubuntu. Família, o vídeo de hoje foi esse, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque se tem uma notícia, ou se não sabe, é de saber perto de nós, então, em início, a nossa campanha para aprender a família e a neta, a família de hoje continua, os nossos contextos para a parceria, divulgação e a denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que este apoio é muito importante, e até um dia, 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 que eu vou se maniga. Tchau. E aí